Saí de Mariangô, me mandou meu caçoar, vai pegar caranguete e me abertar. É que cantou, vai amor, me arrebentei meu sal, mas pedi tudo na estrada do campo de dar. Tirando em Pajaperina, mas trabalha-se bom, a base é mais caçoar, sabor a jacar. Aí surgiu um saci, mudando na perna só, pedindo fogo de ouro pra mastigar. Cadê meu fumo de ouro, cadê meu rosto pode achar, se não conseguiu, demorou a mata, senão vai ficar. Cadê meu fumo de ouro, cadê meu rosto pode achar, se não conseguiu, demorou a mata, senão vai ficar. Cadê meu fumo de ouro, cadê meu rosto pode achar, se não conseguiu, demorou a mata, senão vai ficar. Cadê meu fumo de ouro, cadê meu rosto pode achar, se não conseguiu, demorou a mata, senão vai ficar. Cadê meu fumo de ouro, cadê meu rosto pode achar, se não conseguiu, demorou a mata, senão vai ficar. Saí de marinho, levando meu caçomar Daí veio ao cara de gente e abertar Quem mandou do Boi Amor, que arrebentei meu pão Mandei tudo na chamada do carro fundado Tira-se pra já ver, ela apagasse o ponto Pra fazer mais caçomar, sabor a chagada Se temは жизни, você pode não ter essa hora Que sidewalkotude o volo a chegar Cadê meu fôlego no chão, cadê meu fôlego na taxa Se não fosse engorraira do carro na casa e não vai стоjar Se não fosse engorraira do carro, cadê meu fôlego no chão Se não fosse engorraira do carro na casa e não vai Orthodoxa Cadê meu fôlego no chão, cadê meu fôlego na taxa Tchau, tchau.